Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão pra assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deu-me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Aí tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, um terço da sua capacidade? Peraí, como assim? Só um terço? Porque durante oito meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Ah, pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O meu, o seu dinheiro pra uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada tá acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí, peraí, peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas pra se gerar energia? Energia eólica? Energia solar? Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Pra onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Ó, a gente aloja os ribeirinhos numa periferia e os peixinhos a gente aloja num aquário. Pronto, resolvido. Pra mim, índio quer morar na cidade. É, tomar antibiótico. Educação. Conforto. Índio. Você tem índio, ela tem índio. Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta. Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco, é um caminho sem volta. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende. Mas depois a gente se arrepende. Nesse momento, em todo o mundo, milhares de pessoas estão indo pras ruas protestar e mudar o seu destino. Entre nessa corrente. Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil. Entra nesse site. Lá você vai encontrar uma petição pra você assinar e vários links com as respostas das suas perguntas. Vocês entendem que se a gente conseguir uma enorme quantidade de assinaturas, a gente pode parar essa obra? Leia a petição e assine. A gente vai mandar pro congresso pra presidente Dilma Rousseff. Tá, peraí. Se você tá me ouvindo, é porque você tá conectado. Então vai lá. Assina agora. Eu espero. É apenas um clique. Nada de deixar pra depois. Toma seu tempo. Vou tirar o sutiã aqui pra ficar mais à vontade. E aí? Ainda tô aqui. Tô esperando. Ah. Eu não sou o DiCaprio, mas... assina. Se você, assim como eu, já assinou, é só passar esse link pra mais 10 amigos. Você passa pra eles. Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos. A gente vê que no Facebook todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos. Ah, e trending topic. Que tal? Assim criamos uma onda. Uma onda de conscientização. Ainda há tempo. Passe essa mensagem adiante. Presidente Dilma, nós não queremos que no futuro, ao estudarem a história do país, vejam que tivemos a oportunidade de deixar um lugar mais saudável, justo e responsável. E nada fizemos. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer. E nada fizemos. Boa noite. Tchau, tchau.